O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão alvejante sem cloro para roupas brancas e coloridas com 100 ml de óleo. E se o seu sabão separou ou talhou, vem assistir esse vídeo que eu vou dar uma dica como consertar. Pra nossa receita, nós vamos usar aqui 2 litros de água em temperatura ambiente e vamos acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato é bactericida, germicida e fungicida e também ótimo clareador, ótimo pra limpeza e além de ajudar a regular o pH do nosso sabão. Você vai misturar até que ele dissolva todo por completo. Agora, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar ou glicerina. O açúcar, gente, além de fazer o papel da glicerina, é ótimo a gente aí também de limpeza, tá? Aí você vai colocar e misturar bem até que dissolva por completo. O açúcar é que vai ajudar e a proteger as nossas mãos. Agora, eu vou reservar essa mistura e vamos passar pra outra parte da nossa receita. Aqui na minha vasilha, eu vou colocar 100 ml de óleo. Eu estou usando óleo novo, mas você pode usar um óleo usado que não tenha mistura de gordura animal. Pro seu sabão não ficar gosmento, tá? Separar. Vou usar hoje o álcool 70, 100 ml também. Mas você pode usar o álcool que você tiver aí. Quanto maior a porcentagem, melhor fica o seu sabão. É que hoje eu não tenho outro, estou a fazer com 70 mesmo. E usa aí os seus materiais de proteção, tá? Agora, nós vamos misturar aqui até obter uma mistura bem homogênea. E eu já deixei, gente, 500 ml de água fervendo pra gente colocar aqui. Porque eu já vou fazer em ponto de traço, tá? Agora, gente, aqui eu tenho 40 gramas de soda, que equivale a 2 colheres bem cheias de sopa, em 50 ml de água. Eu estou usando a soda 98. Aí eu vou colocando aos poucos e vou misturar sem parar. E eu vou misturar aqui até formar uma massinha, tipo um doce de leite, tá? E se você for fazer em ponto de vela, a frio, esse aqui é o ponto, ó. Ela não pode cair da colher. Mas eu vou continuar misturando até formar a massinha. Aqui, gente, já formou a minha massinha. Aí você mistura até que o álcool seca todo, tá? E eu vou pegar a minha água pra colocar. Aí eu vou colocando aos poucos, tá? A água fervendo. E vamos misturar bem. Só que vocês observam bem aqui, ó. Que já tá errado. Eu não sei o que aconteceu. Que ele talhou. Mas eu vou continuar o processo. Vou continuar misturando. Vou colocar o restante da minha água. Quando ele fica branquinho assim, gente, pode saber que tá errado. Porque ele tem que ficar, ele tem que dissolver todos os gruminhos e ficar tipo um refrigerante. Uma cor de café. O que que eu fiz? Continuei misturando. Estou acrescentando 500 ml de água em temperatura ambiente. Ele já tá talhado. Já está separado. Mas eu vou continuar o processo aqui pra fazer o conserto pra vocês verem. Aí eu vou misturar bem. E vou deixar esses gruminhos subir. Porque eu vou separar os gruminhos, tá? E vou colocar em uma outra vasilha. Então, eu vou mexer bem aqui. Vou deixar ele descansar. Vou tirar os gruminhos. E mostro pra vocês. Gente, não repara que a Pandora resolveu participar também, tá? Aqui, gente, eu já tirei praticamente todos os gruminhos que foram pra cima. E ficou só um pouquinho. Eu estou dando uma misturada. E agora, eu vou colocar essa mistura aqui junto com a minha água que estava separada. E vou misturar bem. Mas eu deixei os gruminhos ali, que vocês vão ver o que nós vamos consertar, tá? E aqui, gente, olha só como que ele está. Está bem fino. Mas nós vamos fazer o conserto agora, tá? Então, gente, aqui, ó, tá toda a massinha que eu tirei. Estou colocando aqui nessa vasilha. Coloquei uns 500ml de água pra ferver. Pra mim poder fazer voltar aqui o meu sabão, tá? Vou tirar aquele restinho que está por cima ali também, ó. Aí você vai... Não deixa nem um gruminho. Você coloca todos eles separados. E aqui, eu vou acrescentar um pouco de água fervendo. Eu devo ter colocado ali uns 400, 500ml. E vou misturar bem. Como diz a Cris, vou trazer o meu sabão de volta. Olha só. Aí você mistura bem. Percebe que ele já começa a dar uma consistência de sabão. É bem fácil, gente. Ó, vamos misturar bem. Aí vai depender da água que você vai colocar, da quantidade de sabão que você está fazendo, né? Eu coloquei só um pouquinho, porque o meu sabão, estou fazendo a quantidade pequena. E olha só, gente. Aqui eu já fiz o meu sabão voltar. Agora, eu vou pegar um pouco da minha mistura, do próprio água que está na bacia. E vou colocar aqui, ó. E vamos misturar bem. Olha pra vocês verem. Voltamos com o nosso sabão. Então, se o seu sabão, né? Acontecer isso que aconteceu comigo. Se ele separar, se ele talhar na hora que você estiver fazendo. Ficar todo branquinho daquele jeito lá. Deixa ele descansar. Ele vai subir aquela espuma, como se fosse uma espuma, né? E você tira e faz esse processo. E aí, eu já trouxe meu sabão de volta. Estou usando a própria água, tá? Do meu sabão ali na bacia. E olha só que lindo que está. Então, você não vai perder o seu material, tá? E agora, é misturar bem. Eu misturei bem, gente. E passei ele pra essa bacia maior aqui, ó. Pra vocês visualizarem melhor. Estou trazendo o resto de água que estava na bacia. Vou passar aqui na minha vasilha. Pra aproveitar tudo, né? Não desperdiçar nada. E agora, eu vou colocar aqui, ó. E prontinho. Está aí o meu sabão. Lindo, olha só. E agora, vamos dar sequência à nossa receita, né? Já fizemos o conserto. O segredo é misturar bem agora, tá? Olha só que lindo. Tá parecendo um gel. Agora, gente. Eu tenho aqui esse alvejante sem cloro. Eu vou usar 300ml desse alvejante. Você pode usar o alvejante da sua preferência, tá? Eu vou usar esse aqui porque é sem cloro. E eu posso usar em roupas brancas e coloridas. Então, serve pros dois. E quem me pediu essa receita foi a seguidora Alexia. Tô atendendo seu pedido. Estou trazendo aí um sabão. Em pequena quantidade. Mas se vocês quiserem uma quantidade maior, é só dobrar os ingredientes. Aí, você vai colocar o seu alvejante. E vai misturar bem. Eu já misturei bem. Agora, gente. Pra perfumar o meu sabão. Isso aqui é opcional. Você pode usar um desinfetante. Pode usar uma essência, tá? Eu vou usar 250ml desse Ajax. Que ele é ótimo pra limpeza, tá? Mas você pode usar um desinfetante. Essência. Isso aqui é o opcional. Vou colocar 250ml. Aí, você vai colocar. E vai misturar bem. Além de ser um sabão alvejante. Vai ser um sabão perfumado, né? E são poucos os ingredientes, gente. Vale a pena você fazer. Agora, é misturar bem. E olha só como que ele está lindo, gente. Vou deixar ele descansando. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, já se passaram 12 horas. Que eu deixei ele descansando. E eu vim mostrar pra vocês como que está a consistência. Tá super perfumado. E olha a transparência desse alvejante. Tá lindo, né? Tá parecendo um gel. Eu vou medir o pH aqui, porque eu quero deixar um sabão pão pra mim poder usar. Estou aqui com a minha fitinha. pH 13. Tá bem alcalino. Então, vamos tentar deixar ele pelo menos o 10, né? Aqui, gente, eu coloquei 200ml de água. E vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Pra gente poder tentar regular o pH do nosso sabão. Aí, mistura bem aí pra dissolver, tá? E nós vamos colocar aos poucos. Aí, você vai colocando aos poucos e misturando bem. Não coloque de uma vez, tá, gente? Bicarbonato demais pode estragar a sua receita. Eu misturei bem, coloquei todo o meu bicarbonato. E agora, vamos ver como que ficou o pH. Ele ficou um pH 10. Ideal pra roupas reencardidas. E aqui, gente, eu já coloquei nas minhas garrafas. Eu tampei, mas você vai deixar destampado, tá? Pelo menos umas 12, 24 horas. E nos renderam 3,5 litros de alvejante sem cloro. Para roupas brancas e coloridas. Então, você pode usar esse sabão pra lavar suas roupas brancas e coloridas. E roupas também estão encardidas, estão manchadas. Ele está com pH 10, tá? Que é ideal pra esse tipo de roupas. E sobrou um restinho aqui, ó, na minha bacia. Vamos fazer um teste da espuma aqui. Vou colocar um pouco de água. Gente, é um sabão que ficou super potente. Está espumando muito e também está limpando muito, tá? Porque eu já usei. Ficou top demais. Vou até aproveitar pra colocar esse pano de prato de molho. E olha só, gente, a quantidade de espuma. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve. Clica no sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.